Existe uma diferença sobre a mineração dessas duas pedras, as pedras mais comuns de Minecraft quebram no tempo que a gente já conhece, já as pedras variantes de ardósia levam quase o dobro de tempo para serem destruídas, ou seja, minerar ou remover esses blocos nas camadas ou coordenadas negativas vai demorar um pouco mais comparado às cavernas que a gente já conhece.